Essa novela é muito chata Eu não, novela chata, besta Resumida As novelas das nove é muito melhor Eu não sei o maior louco, né? Parece que você ia ficar por lá É, falei que não ia dar Não sei porquê, mas eu achei que você tivesse cuidado de ideia Cabelo brilhante, saiu do mar agora, saiu Tá com uma cara de felicidade Eu tô aqui pra mim deus, é gostoso, agradável Ai, eu tô com um cansaço daqueles que eu vou dormir no mínimo oito horas seguidas Cadê a mamãe? Ela foi a sua primeira casa, velho Eu vi sua idia se passa mais, tá? Tchau Tchau O que é que essa casa faz em mim? O que é que essa casa faz em mim?